Para contribuir com a vacinação do público infanto-juvenil no leste de Minas, uma ação foi realizada em uma escola da Rede Municipal de Ensino em Governador Valadares. Estratégia que a Secretaria de Saúde e Educação encontrou para ampliar a cobertura de imunização na cidade. A reportagem está aqui, pode balançar. Saúde e educação andam lado a lado. Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal, uma vacinação itinerante foi realizada em frente a uma escola do bairro Jardim do Trevo, em Governador Valadares. As vacinas disponíveis imunizam contra a Covid-19, gripe e meningite ACWY. Os alunos levaram para casa uma autorização para os responsáveis preencherem, autorizando a aplicação. Nós vamos às escolas para entender e ver e visualizar toda a logística, principalmente na questão de divulgação, aonde menores têm que ter autorização de seus responsáveis legais. Então é expedido para ele uma documentação, essa criança leva esse documento para casa, o pai preenche, autoriza, devolve na data da vacinação, onde os monitores trazem essas crianças para os pontos de vacinação onde foi localizado e aí realizada a vacinação. Nicolas tem 10 anos e foi imunizado contra a gripe. O estudante nem teve medo de agulha. Ele deixa um recado. Eu já tinha tomado a gripe e as outras vacinas eu já tinha tomado tudo. Vem tomar vacina. Tânia está feliz com a ação. A diretora explica que essa é uma maneira de reforçar a proteção das crianças. Estamos muito felizes por receber a Secretaria de Saúde, por receber o Sereste, para essa ação que mobiliza a comunidade do bairro Jardim do Trevo. Essa é uma ação acordada entre as escolas, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação. E isso vem reforçar a proteção para as nossas crianças, para a comunidade, para as famílias, porque a vacina comprovadamente tem diminuído os casos de agravamento do Covid. A expectativa é que em torno de 180 crianças sejam imunizadas. Além dos estudantes, a vacinação também está aberta à comunidade. Segundo o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, cerca de 80 mil pessoas ainda não tomaram todas as doses da vacina contra a Covid-19. É muito preocupante para a completude da vacinação, principalmente da D2 para a D3, que ainda temos uma deficiência. Tivemos uma redução, chegou a ter 100 mil pessoas ainda com esse déficit. Hoje já estamos chegando a uns 80 mil, mas é um trabalho de conscientização. E as outras fases etárias, com as liberações agora, acreditamos que vamos ter um êxito melhor. O diretor do Departamento de Vigilância em Saúde informa ainda que as vacinas estão disponíveis em todas as estratégias de saúde da família. As vacinas Covid e as outras vacinas de campanha, questão de influência e ACW, elas já estão disponíveis nos postos de saúde. Então é só você procurar os seus postos de saúde. Nesse caso em especial, é um projeto que a gente fez em parceria com a educação. Por isso que nós fomos à escola para disponibilizar próximo das escolas. Isso aí. É uma excelente estratégia.